Hélio Show, pergunta aqui, pergunta Chico Show, pra você qual a importância do manual... Cara, eu adoro as perguntas do Hélio. Hélio, você é soda. Você é soda, Hélio. Os caras... tem uns inscritos aqui que eu já sei que os caras vão perguntar um negócio assim, cabriocrático, sabe? Tem vários. Vocês são muitos que fazem perguntas, não é à toa que eu faço os cortes, os cortes viram vídeos pra galera que não tem como assistir a live toda. E graças a vocês, a participação de vocês é extremamente importante aqui pro meu conteúdo, tá? E que vocês vão fomentando esse conteúdo pra poder ajudar muita gente. Olha que pergunta legal. O Hélio Show, de Pernambuco, ele pergunta aqui, Chico Show, qual a importância do manual do veículo? No geral, o brasileiro não lê o manual. A importância do manual é suprema. É suprema, Hélio. A importância é muito grande, suprema. Por quê? Quando você compra qualquer produto, não só carro, moto, mas qualquer produto, você tem que ler o manual. Tudo bem que às vezes você tem uns manuais, que são aqueles calhamassos, né? Dependendo do que for. E você já sabe que tem muita coisa ali que é o mais do mesmo. Por exemplo, o manual de um celular. Dependendo da situação, você não precisa ler o manual de um celular, porque celular, eles são iguais. O que muda é o sistema operacional. Alguns celulares, eles podem ter um sistema de... Um sistema à prova d'água. Por isso que é importante dar uma lida no manual. Mas eu sei que às vezes tem uns manuais assim. Mas é importante que leia, porque alguns celulares, eles são a prova d'água. A prova de poeira. Então, tem alguns... É porque eu esqueci qual é. É IP alguma coisa. Que é exatamente essa resistência à água. Não é nem a prova d'água. Estou falando até errado. Resistência à água, à poeira, à pó, sabe? Então, é bom você entender isso, pra você saber até onde vai teu aparelho. A resistência do teu aparelho. Mas qualquer coisa é importante que você leia. Mas veículo, quando a gente fala de carro e moto, e mais especificamente moto, é muito importante que você leia todo o manual. Primeiro porque o manual do proprietário é diferente do manual de serviço. O manual de serviço tem as regras pra você fazer a manutenção da moto. E aí, o manual de serviço, você vai ter o torque, quais as peças. Você vai ver lá a vista com a explosão. Que você vê lá as peças todas com a explosão das peças. Que são aqueles desenhos esquemáticos. Que você vê lá o parafuso saindo. O eixo, as porcas. Você vê todas as peças lá em desenho esquemático. E você vê a explosão exatamente mostrando como se elas estivessem fora do lugar. Por isso que a gente fala explosão. E o manual de serviço é mais pra quem vai fazer serviço na moto. Às vezes o próprio proprietário. Ele faz a manutenção da moto. Então, ali no manual, você vai ter o torque correto. A quantidade em volume de algum fluido que você vai colocar. Então, é mais específico. É importante quem gosta de mexer na própria moto. É importante que tenha o manual de serviço. E é importante quem tem paciência. Pra poder até cobrar isso de uma manutenção. No mecânico, etc. Mas, é básico que todo proprietário de uma moto leia o manual do proprietário. Por quê? Porque nesse manual, que é menor. É bem diferente do manual de serviço. É uma coisa mais básica, mais simples. Explicando o que tem na moto. O que é que vem na moto. Vem com chave de ferramenta. O que é que vem na moto, né? E aí, mostra os controles. E agora que as motos... Quando a gente vai pra moto de maior valor agregado. O painel, ele tem várias funções. E aí, se torna um painel mais complexo. Então, no manual do proprietário, você vai aprender se dá pra trocar cor. Se dá pra colocar uma opção diferente. Eu vou dar um exemplo. Eu tive a MT-07. E a MT-07, a minha... Aconteceu alguma coisa que o painel, ele só marcava litro a cada 100 quilômetros. Essa é uma... É uma marcação europeia. Litro por 100 quilômetros. E aí, você tem como mudar quilômetros por litro. Que é a nossa medida. Que é a forma de nós marcarmos o consumo. E aí, lendo o manual, ele mostra como é que você troca lá no painel. Pressionando o botão. Fazendo aquilo, isso, aquilo e tal. Recentemente, eu tive um problema na minha Vestron. Que ela ficou muito tempo parada. Quando eu voltei de viagem, né? Eu fui fazer uma viagem de um mês. Aí, fui pro Paraguai e tal. Serras Catarinenses. Quando eu voltei, a bateria tava fraca. Eu dei partida na moto. Quase ela não pegou, mas ela pegou. O que que aconteceu? Apareceu um erro no painel. Um erro. Esse erro, eu fui no... Fui buscar. Qual era o erro? Tem lá no manual do proprietário. Qual é o erro? Era um erro de... De... Elétrica, alguma coisa assim. Que depois eu fui fazer uma pesquisa maior. Era simplesmente desligar a moto. Depois de um tempo que uma bateria tivesse carregada. Você desligava a moto. Tirava a chave. Ligava a chave. Ligava a moto. Sumiu o erro. Não precisava levar pra concessionária. Nada. A própria moto, ela entende. Que foi um erro eletrônico. Eletroeletrônico. E ela mesma corrigiu. A ECU. Viu que tava tudo ok. E ela mesma corrigiu. Por quê? Porque eu li o manual. Então é muito importante que vocês leiam o manual. Pra saber sobre garantia. Qual é o período. A periodicidade que você tem que levar a moto. Pra fazer a garantia. As revisões preventivas. Quando se deve trocar o óleo. E as vezes. Eu troco. As vezes não. Eu troco o óleo sempre antes do que o manual pede. Eu troco a cada 3 mil quilômetros. Ou 6 meses. Muitos manuais pedem aí bastante. Então eu não sigo. Mas. Quando se fala em. O tipo do óleo. Qual tipo do óleo vai usar. Qual viscosidade. Tem que seguir o manual. Entendem? E ali no manual do proprietário. Vai dizer. Qual o volume do fluido. Como se deve. Lubrificar a corrente. No momento do amaciamento. Qual a velocidade. A rotação do motor. Tudo está lá no manual do proprietário. Então é muito importante. Que vocês. Quando adquirirem uma moto. Seja nova ou usada. Mas principalmente. Se for uma 0 quilômetro. Leia o manual. Pra vocês saberem. Tudo que vocês tem de obrigação. E de direito. Pra aquela motocicleta. Quem comprou uma moto usada. É importante também ler. Pra aprender. Algumas. Alguns itens. Que aparecem lá. Como operar. No painel. Ou algumas coisas que tem na moto. Que as pessoas acabam não sabendo. Mesmo tendo comprado uma moto usada. Então. A leitura do manual do proprietário. É de suma importância. E a leitura do manual de serviço. Fica a cargo de quem quiser. Ter um conhecimento mais técnico. Da sua motocicleta. Que também não é. Não é menos importante. Do que a leitura do manual. Do proprietário. Mas. É de suma importância. Que vocês saibam. Dos seus direitos e deveres. Na hora de comprar uma moto. Lendo o manual do proprietário. E essa aqui. É uma singela homenagem. E agradecimento. A todos os apoiadores e membros. Deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal. Muito obrigado. O nome de todo mundo. Está aparecendo aqui agora. E vai aparecer no final. De todos os vídeos. Desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo. Quiser se tornar um membro. Ou apoiador. Mas principalmente um apoiador. Vai lá no. Apoia.se. Barra Chico. Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro. Toca aqui nesse botão embaixo. Seja membro. Muito obrigado.